Olá, você sabe o que é um projeto de lei, quem pode propor e uma iniciativa popular? Sobre esse e outros assuntos, conversaremos com o procurador jurídico da Câmara, Leonardo Cortes, que está aqui conosco no Câmara Entrevista de hoje. Tudo bem, Leonardo? Tudo jóia para mim, é um prazer. Trazer alguns esclarecimentos para o telespectador e trocar algumas ideias a respeito desses temas que são interessantes para trazer o conhecimento público e cada vez mais explicativo e talvez mais próximo para a Casa Legislativa, que é o que se diz que é a Casa do Povo. Então é um grande prazer estar nesse programa. Que legal. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a função. Quais são as funções da Câmara de Vereadores da Casa do Povo? Então, basicamente, a Câmara tem a função de legislar, fiscalizar, que são coisas primordiais do Legislativo e, eventualmente, fazer, às vezes, de uma execução, de um julgamento, algo relativo a contas de prefeito, por exemplo, contra o julgamento. Mas, basicamente, é legislar e fiscalizar. Quanto a legislar, acho que é importante já falar que a gente ouve muitas críticas, até dos nossos familiares, de amigos, que, às vezes, os vereadores não produzem muito. E o legislar não quer dizer somente propor projetos de lei em si. Legislar são votar lei, são fiscalizar também, é um modo de legislar. Então, essas questões primárias e primordiais, agora que a gente está conversando, é importante já destacar para o público entender qual é a função primordial de um vereador. Também propor nome de ruas, que é importante, né? Nome de ruas também é a função do vereador fazer. É bom esclarecer, né? É importante ter o nome da rua para o cidadão receber a sua carta, sua correspondência. Exatamente. Essa é a iniciativa do Legislativo fazer, importantíssimo também. Então, assim, queria que tu falasse um pouquinho sobre as atribuições da Procuradoria Jurídica, né? Entre elas, assessorar a presidência da Câmara. Então, qual é a sistemática para prestar essa assessoria? É, então, assim, a gente é... as atribuições, elas estão regulamentadas numa resolução. Nessa resolução, prevê aquilo que é a atribuição da Procuradoria Jurídica. Então, primeiro, a gente assessora a presidência, assessora a mesa diretora, assessora a Secretaria-Geral, assessora as diretorias, os 21 gabinetes, e, eventualmente, responde a alguma consulta ou outra de requerimento, e também acaba dando pareceres opinativos em relação a projetos de lei de proposições que são protocoladas na Câmara de Vereadores. Basicamente é isso. No regimento interno também tem uma previsão de como a gente deve fazer essas... exercer essas atribuições. Então, em relação ao projeto de lei, o que a gente analisa? Apesar de ser opinativo, né? A gente analisa a parte constitucional, né? Que vem da iniciativa, da competência do vereador, se não é. Acaba analisando a própria redação da lei, acaba analisando a técnica legislativa, que tem que ser de acordo com uma lei complementar de 95D, 98. Então, tem várias questões que a Procuradoria acaba. Eventualmente, também assessora algumas questões de algum servidor, alguma atribuição que a gente tenha que dar algum parecer relacionado à parte de estatuto de servidor, de trabalho em si, né? Então, ela abrange bastante coisa. Sim. E sobre a questão dos processos administrativos, como é que chegam até vocês? E qual é o prazo para exercer esses pareceres? O processo administrativo disciplinar? Esse? Pode ser. Pode ser. Então, tá. O processo administrativo disciplinar, ele é uma questão que é provocada por alguém. Normalmente, a presidência que faz essa, inicia esse processo, começando por uma sindicância, se quiser apurar alguma irregularidade, se faz um processo. A Procuradoria, ela é feita uma comissão, né? Institui uma comissão e a Procuradoria acaba auxiliando só esses processos legais ou não. Mas ela não é muito comum ela interferir nesse sentido. Só a regularidade do processo em si. E falando um pouquinho sobre processo legislativo, né? Sobre um projeto de lei, de maneira bem didática, vamos explicar para o nosso telespectador o que é um projeto de lei, como é que se dá a tramitação dele aqui na casa, como é que chega até vocês. Vamos explicar todo o rito, se possível. Eu vou tentar resumir, ser bem objetivo, porque ele é um pouco, não é complexo, mas é interessante fazer de forma didática. Então, assim, o projeto de lei, ele é uma proposição que o vereador faz, no caso da casa legislativa, o vereador faz, propõe, propõe um nome de rua, tem lá seus requisitos para fazer, propõe uma outra questão, uma outra matéria, uma iniciativa, e aí é protocolado. Desse protocolo vai para uma diretoria que é chamada diretoria legislativa. Depois da diretoria legislativa, isso tudo está no regimento interno da casa, o telespectador pode pesquisar também, está tudo ali. Vai para a diretoria, da diretoria vai para a procuradoria jurídica. Depois vai para a assessoria técnica. E depois vai para a comissão de constituição e justiça, que é quem, a comissão é importantíssima, que é quem dá o parecer terminativo no caso de a lei proposta, o projeto de lei proposta não ser constitucional. Então ele analisa a juridicidade, constitucionalidade, depois passado pela CCJ, que a gente apelidou, a comissão de constituição e justiça e decoro parlamentar, vai para uma comissão temática. O que é essa comissão temática? Exemplo, se o projeto de lei diz respeito à parte orçamentária, vai para a comissão de orçamento e finanças. Se diz respeito a uma questão de área de interesse social que está tramitando, vai para a comissão de políticas públicas, e assim por diante, algo relacionado ao meio ambiente, saúde, vai para a comissão de meio ambiente, educação. Então são essas temáticas. Passando por isso, vai entrar na ordem do dia para ser discutido e votado. Normalmente, para essas leis ordinárias, é a primeira discussão, segunda discussão, primeira discussão e votação, segunda discussão e votação, e aí é aprovado ou não. E depois vai para o executivo. Além disso, antes tem a parte da relação final, que é um detalhe, mas é importante, e depois vai para o executivo. Basicamente isso. Se ela chega em vocês e a matéria não é constitucional, ela nem tramita na casa? Tramita, tramita, tramita. A procuradoria jurídica, isso é importante o telespectador entender, que é uma opinião. Evidentemente, a gente analisa a parte constitucional, se é da iniciativa do vereador, se é da competência do vereador, se a técnica legislativa está de acordo com a lei complementar 95 de 98, tudo padrão, como se fosse, por quê? Porque o próprio regimento interno, o parágrafo único do artigo 75, se você quiser pesquisar, ele prevê todas essas questões, essas análises, mas de forma alguma vai ser impeditivo para a matéria tramitar. Quem vai impedir isso, ou é a CCJ, ou é a comissão temática, que vai cair aí, e pode ainda além disso, Camila. Se tudo isso acontecer, vamos dizer, se nada der certo no projeto, ainda o vereador tem um recurso que ele pode fazer, que é o recurso ao plenário. Então ele coloca lá, ele defende a matéria dele no plenário e essa defesa é votada. E aí sim, é a última instância que ele tem, aí depois não tem mais o que fazer. Certo. E qual a diferença de um projeto de lei para um projeto de lei complementar? Perfeito. O projeto de lei ordinária, já, por ser ordinária, é um rito comum. Projeto comum. Lei complementar, ele vai, um exemplo muito clássico, é a gente fazer uma emenda à lei orgânica. Lei orgânica do município, se compara como se fosse, mas não é correto dizer, mas só para o telespectador entender, é como se fosse a constituição do município. É a nossa lei maior. Então se eu quero fazer uma emenda, eu tenho requisitos para isso. Quais são os requisitos? Bom, eu preciso saber se eu tenho competência. Vereador tem competência? Legislativo tem competência para propor emenda à lei orgânica? Vamos ter que ver, é o regimento. O prefeito tem competência? Tem competência. Então essa competência entre legislativo e executivo, a gente chama de uma competência concorrente. Os dois podem. O prefeito por si só pode. O vereador, ele precisa, precisa de algumas outras assinaturas para poder fazer. Quais seriam elas? Então, ele precisa de dois terços da assinatura dos vereadores para poder propor esse projeto de emenda à lei orgânica. Então é uma lei complementar. Sendo uma lei complementar, Camila, tem um rito todo especial. Qual é o rito especial, Léo? Leonardo Cortes, procurador. Qual é? Pois bem, o rito especial é que não vai para, ou melhor, vai para a procuradoria jurídica. Procuradoria jurídica, como sempre, dá uma opinião, então somente. Mas não vai, essas leis complementares não vão para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí está o rito especial. É formada uma comissão, constituída uma comissão especial por três vereadores. Então, quem propôs a emenda à lei orgânica, por exemplo, vai ser o presidente da comissão. O outro vereador que vai ser indicado pelas bancadas vai ser o vice, o outro vereador indicado pelas bancadas vai ser o relator. Entre eles, eles vão decidir isso. Também há casos especiais em que o proponente é um vereador substituto, no caso que ele não pode ser... Não, aí não pode ser. Não pode ser presidente. É, e tem esse detalhe. Nas comissões, boa essa tua observação, nas comissões permanentes também não pode. Não pode ser, por conta de que está suplente. Mas essa comissão é quem vai determinar. Vai fazer um estudo, nesses casos vão fazer urgência pública, vão discutir com a comunidade, vão discutir com pessoas interessadas na matéria, vai ser feito um relatório, desse relatório é um parecer, e aí é aprovado ou não. Em sendo aprovado, vai para a plenária, se discute, vota e pode acompanhar esse relator. Tem essa especificidade. E quem pode propor um projeto de lei? Depende da competência. Por exemplo, quem pode propor um projeto de lei? O vereador pode propor, o prefeito pode propor e o povo pode propor, por meio de uma iniciativa popular, que não é muito comum. Aqui na casa provavelmente já deve ter acontecido, esse ano ainda não, mas tem essas... E tem critérios também, Camila, de poder propor. E como é que é, por exemplo, quem está em casa tem ideia de uma lei e aí como é que ela chega na casa legislativa? Então, se ela quiser propor por iniciativa popular, ela tem alguns critérios. Vamos lá na lei orgânica, no artigo 82, parágrafo 3º. Eu estou dizendo os artigos aqui porque se o telespectador quiser procurar e ver, está tudo descrito ali. Então tem todos os trâmites. Projetos de lei de interesse específico do município, da comunidade rural ou de bairro. Então, esse é um requisito que eu estou dizendo. Claro, você vai propor um projeto de lei, Camila. Obviamente tem que ser de interesse do município, né? Vamos partir desse pressuposto. De comunidade rural ou de bairro e tem que ter a manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. E aí tem todo um regramento para isso, né? Vamos lá. Ah, conseguimos 5% do eleitorado. Muito bem. Então, desse 5%, a gente tem que ter o quê? Identificação dos assinantes mediante indicação do número do respectivo título de eleitor. No caso, seria um abaixo-assinado informal. Um abaixo-assinado com título de eleitor. É. E aí tem que ser, exigindo-se para o seu recebimento, todas essas identificações. E essa tramitação popular, ela vai obedecer a todas as normas, regras, ritos do processo legislativo que daí é descrito nesse tipo de tramitação que prevê lá o regimento interno e aí passa por todas as análises e, possivelmente, depois, se aprovado para a votação. No caso, o eleitor, o cidadão, conseguiu esse 5% de assinaturas que ele precisa, né? Ele protocola na casa? Segue o mesmo rito legislativo. Mesmo rito. Então, só para quem está nos assistindo, o protocolo fica logo aqui na entrada da Câmara. Exatamente. É só chegar com o documento e protocolar. Colocou o pé direito na Câmara, já está o protocolo. Está ali. Então, o que é necessário conter num projeto de lei? Tá, o projeto de lei, ele tem umas... Essa lei complementar que eu estou citando já, é a terceira vez que eu vou citar, 95 de 98, ela traz ali uns regramentos. Então, o projeto de lei, a forma dele, tem que seguir uma forma, como se fosse um modelo, tá? Tem que ter a parte da emenda, que é aquele resumindo que é a lei, que tem que ser destacado ou em caixa alta ou em negrito. Isso está previsto nessa lei complementar também, tem que estar de forma agrafada que a realce. Então, a gente entende que o realce ou é caixa alta ou é o negrito. Depois tem a parte de quem é que vai sancionar essa lei, né? Então, por exemplo, eu, prefeito municipal, no uso das minhas atribuições, tem aquele... Que é um padrão também, conforme o artigo 99 da Lei Orgânia do Município, é aquela partezinha ali. E depois vem os artigos, né? Dos artigos, a gente pode partir para parágrafos, né? Se partir para parágrafos, depois tem censisos. Então, quer dizer, tem todo um regramento e isso a Procuradoria tem, né? A gente tem, não é uma cartilha, não é nada assim, mas a gente tem todo o regramento. Inclusive, foi feito um curso, um processo legislativo recentemente, na Casa, onde descreve ali os caminhos, né? Se for aprovado, vai para onde? Se não for, cai em tal lugar. Então, são essas questões. Mas, ao final, Camila, colocando ali a parte dos... Eu não posso colocar, por exemplo, só para o texto entender, colocar artigo primeiro, parágrafo primeiro, item 1. Não, eu não posso. Eu tenho que seguir toda uma ordem, uma cronologia, além do que os textos, a redação dos artigos, eles têm que... Essa lei complementar também, que já é a quarta vez que eu cito e que vai nos acompanhar para sempre, ela prevê que tem que ter clareza, objetividade. Por quê? Porque eu posso ler uma lei e posso entender, porque eu estou acostumado. Mas, telespectador, o cidadão que não está acostumado, ele tem que pegar, porque essa lei vai ser para ele. Então, ele tem que pegar a lei e entender, ah, isso aqui quer dizer isso, não pode ser confusa, não pode ficar remetendo, ah, o que quer dizer esse artigo é aquele lá que nós escrevemos no início. Não, tem que ter toda uma cronologia e isso a gente consegue, tem que analisar no projeto isso, né, a gente analisa e não entramos na matéria em si, daquilo que o vereador quer propor, que não cabe a nós, mas na redação tem que ser claro, essas questões a gente acaba colocando no parecer. Certo. E assim, para nós terminarmos esse primeiro bloco, o que é necessário para um projeto de lei virar lei? E, então, passando toda aquela tramitação que a gente falou no início, é aprovado e o prefeito também sancionou lá a lei. E aí é publicado e a lei começa a ter seus efeitos. Se o proponente disse que é a partir da sua publicação, é a partir da sua publicação. Então, teve aprovação de todo mundo? Teve aprovação de todo mundo. Publicou? Publicou. Ok, então agora ela começa a ter os seus efeitos. Se o proponente disse que é daqui a 90 dias, após a publicação, então 90 dias após a publicação. E no plenário ela precisa ter a maioria absoluta? Como é que funciona a parte da votação? Não, então assim, tem proposições que a maioria absoluta, para o telespiritor entender, a gente faz uma matemática bem simples. São 21 vereadores e a gente divide por 2. Dá 10,5. Olha só, advogado fazendo conta, né, para tu ver. Mas é isso, confiram. 10,5. 10,5 a gente não pode fazer, né, 10,5 vereadores. Então tu passa para a próxima casa, 11. Então 11 é a maioria absoluta que tem. Tem maioria qualificada que é 2 terços, para outras ocasiões, né, ou tipo coisas que não são comuns no plenário. Mas existe, o que mais se usa é a maioria absoluta. A maioria simples também, mas a maioria simples é o mesmo cálculo, só que é daqueles vereadores que estão presentes. Então se eu tenho, são 21, eu tenho 15 vereadores, eu divido por 2, dá quanto mesmo? 7,5, né, olha só como eu já tive dificuldade. 7,5, coloca o próximo número, dá 8. Então 8 é a maioria simples. É mais ou menos assim o raciocínio que a gente faz. Certo, Léo, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais um pouquinho sobre direito público. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está conversando com o procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Leonardo Cortes. Então, no primeiro bloco, nós falávamos da diferença de um projeto de lei para um projeto de lei complementar. Vamos falar um pouquinho mais sobre a tramitação do projeto de lei complementar, que é bem diferente do projeto de lei. Então, para ser aprovada na casa, o projeto de lei complementar, como é que funciona? Então, primeiro, tem que ver quem é o competente para propor esse projeto de lei complementar. E eu quero fazer uma pequena retificação de suma importância, que eu acabei me equivocando em relação à competência concorrente. O que eu quero dizer? O prefeito pode propor, a gente deu o exemplo da emenda à lei orgânica, o prefeito pode propor uma emenda à lei orgânica. Vem para cá, tem o trâmite pelo rito especial, comissão especial, vai a discussão, votação, tudo mais. O vereador, para propor, ele precisa de um terço. Eu havia falado dois terços, porque eu estava com a maioria qualificada na cabeça, acabei me equivocando. Então, para você, telespectador, é um terço, sete vereadores assinam a emenda à lei orgânica e aí começa a tramitar. Dessa tramitação, Camila, em relação à lei de projeto complementar, vai para a procuradoria, nós temos até 15 dias para dar um parecer, podemos ter mais cinco, desde que seja justificado esse cinco, e encaminhamos novamente à diretoria legislativa. Essa diretoria, por sua vez, ela vai colocar em plenário, porque o rito especial, ele não vai para as comissões temáticas, e ele dispensa a CCJ. Não é que não seja obrigado, mas ele dispensa, ele não obriga a ir para a CCJ, então ele dispensa. E aí é constituído, numa sessão plenária, uma comissão especial, que é quem vai tratar, vai fazer uma ampla divulgação, como eu havia falado no primeiro bloco, audiências públicas, vai discutir, e aí vai se fazer um parecer sobre isso, e aí vai para o plenário para se discutir e votar. Essa é a complementar. A lei ordinária é mais comum, também eu havia falado de forma mais simplória. O que que é? A ordinária passa pelas comissões permanentes. Permanentes, exatamente. Ela passa pela procuradoria, pela assessoria técnica, quando tiver que passar. Nós temos 15 dias, como eu havia falado, até 15 dias. vai para a CCJ, da CCJ é designado um relator, esse relator tem 7 dias, prorrogáveis por mais 7 dias, para dar o parecer. Em indo para uma comissão temática, que é a comissão de políticas públicas, direitos humanos, educação, saúde, meio ambiente, e por aí vai. Orçamento e finanças. Orçamento e finanças, exatamente, muito obrigado. Aí eles têm também mais esse prazo para dar o parecer. Depois de dar o parecer, se ela vai continuar tramitando esse projeto de lei ordinária, aí vai para a plenária e tem também a discussão, a votação, e aí até chegar numa possível sanção, promulgação, publicação, e aí os efeitos da lei. Daria mais ou menos quanto tempo esse rito todo? É, se contar todos os ritos, a gente já sai com 45. 15 da procuradoria, se a gente usar todos os 15. 7 mais 7, vamos dizer que o utilize 14, mas vamos redondar para 15 para ficar mais fácil. Como eu disse, sou advogado, o cálculo é meio complicado. Então vai para a comissão 15 da 30, mais outra comissão temática, 15 da 45. Vai para a votação, vamos dizer que coincida de ser segunda. Entre numa sessão que são terças e quintas, às 15 horas, é para aproveitar para falar para a população. Vai para a primeira discussão e votação. Aí é aprovado. Vai para a outra sessão, para a segunda discussão e votação. Se dispensar a redação final, ali ela já foi aprovada, é só encaminhar e comunicar ao executivo. Então vamos dizer que a gente consiga mais 5 dias, dar 50 dias. Se tiver que ler a redação final, aí dá, vamos lá, máximo uns 2 meses. Ainda tem uma peculiaridade também. Esse é o que pode normal acontecer. Mas se um vereador pede vistas de um projeto? Se tiver que ler, que é legítimo, tanto na comissão, quanto durante a discussão, em sessão plenária. Se pede, tem mais um período, mais 7 dias, mais 7 dias, para ele poder analisar. Porque pode e acontece de ter dúvida, de querer analisar, de ter dúvida não aparecer do relator e não concordar e querer analisar de uma forma melhor. Isso é muito saudável, Camila, para o processo legislativo, porque se é aprovada uma lei, essa lei é aprovada da melhor forma possível, mais discutida amplamente, né? E aí a gente consegue ter uma lei de forma efetiva. Certo. E quando essa matéria chega em regime de urgência, né? Do executivo municipal em regime de urgência, qual a diferença? A diferença é que é tudo cédere, né? A urgência por si só, o telespectador já vai entender, já vai saber que é algo realmente urgente. Isso não acontece, não é o comum, porque nem tudo é urgência, né? Então, se é do protocolo, a presidência da ciência, dessa tramitação de urgência, e nós temos 15 dias para poder tramitar. Então, é tudo meio em conjunto. Vai para... ela tramita, passa pela procuradoria, procuradoria em um dia, dois dias no máximo, ela dá o parecer. Se tem que ir para assessoria técnica, que analisa mais a parte orçamental, área do orçamento mesmo, se a lei é referente a isso, anda em conjunto, tudo em conjunto. Eu e o assessor técnico a gente dá o parecer em conjunto, tramita tudo normal. Depois, as comissões afins e respectivas também é tudo junto. Aí vai... obrigatoriamente ela não pode esgotar o prazo. Então, se está esgotando o prazo, Camila, vai para o plenário. Ah, mas a comissão não deu o parecer. Vai para o plenário. E a comissão temática não deu? Vai para o plenário. O que que acontece? O que que o regimento interno da casa diz? A presidência de ofício vai dizer, há um projeto aqui que não vai aparecer. A procuradoria e a jurídica manifestou, a senhora está em se manifestou. Mas a CCJ não. Por que que não? Porque não deu tempo. 15 dias. E é uma vez por semana que se reúne. É complicadíssimo. Então, ela suspende e diz para as comissões respectivas. Vamos dar um exemplo. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças. Já para combinar com a assessoria, a procuradoria e a assessoria técnica. Ela suspende e diz assim. Não porque ela quer, porque o regimento diz. Vocês têm 30 minutos para dar esse parecer. Para a gente poder tramitar a matéria. É o que acontece. Não é muito comum, como eu disse. Mas, quando acontece, é dessa maneira. E quando chega a matéria em regime de urgência, o vereador tem que aceitar ela. Não tem como dizer, não. O executivo poderia ter se organizado para que essa matéria chegasse com tempo hábil para que ela tramitasse de forma habitual, normal na casa. A presidente pode questionar alguma coisa ou outra, mas vai analisar a matéria. Ela vai aceitar o protocolo e vai tramitar da forma que for. O que acontece, normalmente, é uma conversa entre chefes de poder. Chefe de poder legislativo e chefe de poder executivo. Se começar a vir 10 proposições de executivo urgente, tem que parar, conversar, ver o que é urgente, o que é falta de planejamento. E aí, os chefes do poder, que é institucionalmente quem comanda, eles acabam conversando sobre isso. Não é comum, como eu disse. Mas, se acontecer, eu acredito que seja o melhor mecanismo, institucionalmente falando, para poder sanar essa questão, esse problema. Certo. Vamos entrar em outra questão agora. Sobre projeto de sugestão. O que é e quem é que pode propor? Projeto de sugestão também está previsto no regimento interno. Ela é uma proposição em que o vereador não tem competência de iniciativa para propor a matéria. Poderia, posso te dar um exemplo, Camila, algo relacionado a imposto. Por mais que o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, tenha uma decisão que pode ser uma matéria concorrente de competência. Mas é o seguinte, se o legislativo quiser propor uma isenção de IPTU, vamos dizer. Para você fazer uma isenção de IPTU, você tem que demonstrar essa renúncia de receita. Você está isentando. Qual é a categoria que está isentando? Maior de 60 anos? Não sei, outra pessoa? Mas você tem que dizer o porquê. E como que eu vou, eu não posso renunciar a receita, a primeira coisa. Mas se eu renunciar, eu tenho que dizer como é que eu vou substituir isso. Então, normalmente, acaba tu enviando um projeto de sugestão para o executivo. Executivo, eu quero que as pessoas maiores de 60 anos sejam isentas do IPTU, não sei, durante dois anos, ou até o exercício tal. Ok, eu não disse de onde é que eu vou tirar, mas eu estou sugerindo ao executivo que se quiser fazer, também tem que respeitar e não pode renunciar a receita se houver o prazer. Tem que fazer um impacto financeiro e dizer de onde a gente vai substituir, né? Nós, como o Santa Marins, vamos substituir essa renúncia. É um projeto simples, é quando eu não consigo tramitar na casa, eu faço um projeto de sugestão. A procuradoria até mesmo, quando é casos que a gente deflagra que é um projeto que está atribuindo alguma função para uma secretaria. Eu estou interferindo na administração pública por meio de uma secretaria. Exemplo, eu estou dizendo que na comunidade escolar tem que entrar algo no currículo escolar. Eu, Poder Legislativo, não posso, porque cabe ao chefe do executivo fazer isso. Então, o que eu posso fazer enquanto vereador? Faço uma sugestão para o vereador, para o vereador, desculpa, para o prefeito, e o prefeito provavelmente vai remeter isso à secretaria respectiva para ver se é viável, vamos estudar e vamos ver se isso vai acontecer ou não. Então, é um projeto simples que eu digo, é porque a matéria dele não tramita na casa, não passa nem pela procuradoria jurídica. Ele entra nas proposições da sessão e vai direto para o executivo. Mas só o vereador pode fazer um projeto de sugestão? O vereador, só o vereador pode fazer. E não existe um prazo para o executivo retornar ao vereador, se aquele projeto é viável, como é que vai se dar? Não, não. É o que a gente chama de discricionalidade do executivo. Ele quer fazer, acho que é viável, é porque é como, um exemplo que a gente dá normalmente é assim, eu tenho a minha casa, é como alguém de outra casa querer interferir nas tramitações internas e numa ingerência daquilo que eu devo fazer na minha casa. É um exemplo básico, a gente costuma até quando, eventualmente, eu vou na faculdade, falar sobre o processo legislativo, a gente costuma dar esse exemplo. Inclusive, até para escolas no município, a gente já teve alguns projetos de trazer o que é a Constituição por meio da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão Especial do Jovem Advogado, a gente acaba dando esses exemplos para melhor entendimento. Então, o executivo vai fazer se quiser. Sim. Léo, quem acompanha as sessões plenárias ordinárias vê com frequência os vereadores propondo moções. Para que servem essas moções? A moção é um instrumento, ela é uma proposição, ela é um instrumento que o vereador se manifesta, sugere uma manifestação de determinado assunto. Ele pode fazer uma moção de congratulações, parabenizando uma entidade, parabenizando o ato de alguém, um medalhista olímpico, alguma coisa desse sentido, ele está parabenizando alguém. Tem aquelas moções de pesar, que uma pessoa faleceu, uma pessoa querida, uma pessoa ilustre, enfim. E tem aquelas moções de repúdio, que também é um mecanismo que o vereador pode utilizar. Ah, eu não gostei de uma ideia tal que aconteceu em Santa Maria, eu proponho. Ela tem que ser votada, Camila. Eu posso propor, eu posso defender essa moção. O regimento interno foi recentemente alterado em relação a isso. Antigamente, todos poderiam discutir e aí delimitaram, o que eu achei até bem incoerente. Então, um vereador que está propondo, ele discute e defende aquilo que ele está propondo. E um vereador da parte contrária, que não concorda, também tem o direito de discutir. E aí depois vai para a votação. Sim, outra alteração que houve no ano passado foi o limite de três moções por semestre. Limite, exatamente. Para cada vereador. Isso. Em que medida essa limitação faz com que a sessão ande melhor, agilize melhor? Tu acha que foi importante essa alteração? Aí, Camila, tem uma questão muito delicada. Aí eu preciso relatar o seguinte. O vereador, ele tem o seu mandato. Foi eleito pelo povo, ele tem a liberdade dele dentro das suas atribuições, a imunidade parlamentar, tem todas essas questões que a gente já ouve pelo cenário do Brasil afora. A limitação, ela me parece salutar no ponto de vista da celeridade da sessão. Porque daí o vereador, ele acaba se planejando de uma certa forma. Vou fazer, eu tenho tantas moções para cada semestre, então eu vou me planejar. O que fica, o que poderia ser alterado ainda, na minha humilde opinião, é que tem aquelas moções que são moções de 21 vereadores. Que os 21 querem dar um peso a respeito de algum assunto ou matéria. E aí o vereador tem que prestar atenção. Porque se ele assinar essa moção, ele acaba perdendo aquela moção que ele teria. Então isso é uma questão, eu não sei se aconteceu, mas eu lendo o regimento eu pensei nisso. Então, em vez de fazer uma moção de 21 vereadores, ele vai ter que ver bem se não vai faltar uma moção que ele queira fazer ao longo do seu mandato, ao longo do período do ano legislativo do ano em si. Então é isso. Mas eu acho que é celeri, né? Celeri, foi alterado outra coisa a respeito de celeridade, Camila, em relação a reuniões de comissões, que antigamente a reunião de bancada, a reunião de comissões, acabava parando muito a sessão. Então, às vezes tinha, eu me lembro quando eu estava aqui em 2013, tinha o público ali nas galerias, esperando uma votação no projeto e tinha que aguardar essas reuniões, que também são importantes, que são várias, que se discute muita coisa, mas eu acho que veio bem acalhar essa alteração. Certo. Léo, durante as sessões plenárias, a procuradoria, frequentemente, ela é solicitada ali pela presidência para prestar uma assessoria, né? Então, qual é a assessoria que vocês prestam durante a sessão? É a gente sempre em estado, quando há alguma dúvida em relação a regimento ou interpretação. Como eu sempre digo, o que está escrito, a gente não precisa interpretar. Está escrito, está escrito. Infelizmente, está aqui, a gente tem que só cumprir. Mas a assessoria de todos os vereadores, de forma geral, são pessoas que têm conhecimento, mais do que eu, inclusive, de regimento interno, sabem como funciona, mas, eventualmente, a presidência acaba nos solicitando para a gente dizer o que deve e o que não deve ser feito. O que a procuradoria faz? Não dá uma opinião pessoal, não diz o que acha que deve acontecer. Ela pega o regimento, consulta sobre a matéria e fala, a senhora tem que definir por isso e por aquilo, a senhora tem que definir por o que está previsto aqui. Então, é mais ou menos isso. A gente tem sido provocado, no bom sentido da palavra, em estado, a tirar algumas dúvidas. Tem algumas questões que a procuradoria deu ofício, fala com algum vereador ou outro, algum equívoco que se fez durante a sessão, que é antirregimental, que a gente tem que respeitar. Então, tanto a procuradoria, quanto a presidência, quanto os vereadores em si, são os guardiões do regimento. Somos nós e o povo, de uma certa maneira, também tem que primar por isso, né? Porque a gente quer o cumprimento das leis. O regimento é um diploma legal, é uma lei, é uma lei interna, mas é uma lei. Então, a gente acaba fazendo essas questões, né? Mas é tudo muito tranquilo também. Se a gente não souber na hora, a gente diz que não sabe, vai pesquisar, pede um tempo. Tem questões muito complexas também. Mas, ao fim e ao cabo, a gente está ali para tentar assessorar e que a sessão seja da melhor maneira possível. Procurador, obrigada pela sua presença, pelos diversos esclarecimentos que prestou neste programa. E o espaço está sempre aberto para quando quiser nos visitar e falar mais sobre... Sobre direito e a gente explicar um pouquinho para o nosso telespectador sobre as tramitações, né? Do que acontece, né? Muitas vezes as pessoas estão assistindo a sessão, não sabem o que está acontecendo. Então, a Procuradoria está aqui para ajudar também. Perfeito. A gente está à disposição. Eu agradeço a participar do programa Câmara Entrevista. Camila, a gente está à disposição, não só da comunicação, como de todos os vereadores, de todos os órgãos da Câmara. E muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Nós ficamos por aqui. E até um próximo programa. Câmara Entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto